Salve pessoal, aqui é o Ferres, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal mais uma vez. Hoje nós vamos trocar uma ideia sobre a Undaçu, a marca que eu fiz em 1999. Faz tempo que a gente não fala dela e ela continua no Capão Redondo 22 anos depois, hein Rapa? Você imagina você construir um trabalho que dura 22 anos, tá ligado? Hoje nós vamos falar do que está chegando na marca, das novidades e das collabs, beleza? Bom, acabou de chegar uma coleção pesada, pesada, baseada no traço do Alexandre de Maio. Quem não conhece o Alexandre de Maio, vá pesquisar aí no Instagram, o cara pesado. Foi editor e criador da revista Rap Brasil, beleza? Revista pesada de rap nacional. Fora isso, desenhou comigo ali na época que eu escrevi o roteiro do Desterro, um HQ que eu produzi com ele. É um cara que tem vários trabalhos aí pesados, é sócio do Catraca Livre, beleza? E ele fez uma linha de roupas para a gente, reformulou o símbolo para uma coleção específica e a gente apresentou agora uma jaqueta. Voltou uma jaqueta com os desenhos dele, baseado nesse livro aqui, ó, Os Ricos Também Morrem, que ele também fez os desenhos, beleza? Então, dá uma olhada aí na jaqueta, ó. Pesada a jaqueta, daquelas que para você andar de madrugada, cruzar o Valo Velho, ir para as antigas quermesses, lembra das quermesses? De quermesses para quermesses, que é de quebradinha aí, sabe? Se você está em Fortaleza, se você está em Manaus, se você está no Ceará, mano, se você está em Pernambuco, se você está na Bahia, qualquer lugar que você estiver, Mato Grosso do Sul, você está ligado que tem aquelas festinhas de quebrada, né? Antigamente eram sons de rua, certo? Mas aqui na região sempre foi chamado de festa de quebrada mesmo, que é Mé, Som de Rua, tem vários nomes, né? E essa jaqueta a gente faz específico para esses lugares, tá ligado? Então é para o cara poder passar ali de madrugada, cozinhar pão fechado e não pegar sereno. Dentro da quebrada tem uma tradição muito grande de usar capuz também, tá ligado? Por quê? O cara sai para o rolê, tá ligado? E ele volta de madrugada. Então o sereno, né, mano? O cara já mete o boré, a toca por cima, já se protege. A mina já mete a toca por cima, já anusou o cabelo, tá ligado? Então a gente pensa nisso também. Assim como as calças de moletom que a gente faz, a gente acabou de lançar um conjunto de moletom, tá ligado? Ó, ó o conjunto. Pesado demais. Por que esse conjunto é muito louco? Porque a gente fez ele também com essa vertente. as bocas da calça mais apertada, tá ligado? Porque os caras que andam de moto, põe o tênis de boa, a meia por dentro. Então tudo é pensado ali, o bolso mais profundo para não cair celular, tá ligado? Às vezes você vê uma marca urbana, ela não é... A marca urbana, rapa, não é repetidora de coisa dos outros. Tem muita marca por aí que só copia da gringa. A gente não, a gente tem que criar algo específico para quebrada. Os moletom com cordão, muitas vezes os punhos mais fechados, porque os caras andam de moto para não pegar friagem, entendeu? Quando é uma roupa feminina, muitas vezes a frase... A gente não pode usar umas frases que fazem os caras mexerem com a mina na rua. Tem que pensar nas frases, tá ligado? Vou meter uma frase que não tem a ver com o contexto da mina dentro da camisa da mina, certo? Então tudo isso é pensado quando a gente cria uma roupa. Então a gente lançou esse conjunto de moletom agora. Lançamos também uma blusa bem de guerrilha, tá ligado? Aí, ó, a roupa de guerrilha aí, ó. Com jaqueta e tal. E ela também tem corta-vento. Corta-vento é uma tradição dentro da quebrada também, certo? Para os caras andarem para cima e para baixo, as minas andarem para cima e para baixo. Corta-vento é mais leve, mano. Você pode usar no meio tom ali, não precisa ser tão frio nem tanto calor. Você quer se proteger ali no fim de tarde dentro da quebrada que está... O Mormassa baixou e você não quer só andar de regato ou camiseta. Você vai e mete uma corta-vento, beleza? Também lançamos camiseta nova e lançamos linha de boné novo. Mano, saiu uns bonés diferenciados. Tem um boné que ele tem uma parte redonda, assim, de couro, tá ligado? Aquele material sintético que imita couro. A gente também fez essa coleção. É nova também, acabou de sair. E a gente fez uma collab com a Vida Louca, tá ligado? A Vida Louca está completando 22 anos, mano, na quebrada. E nós também com os 22 anos. Então eu chamei o Cascão e falei, mano, vamos fazer um boné conjunto de 44 anos, edição limitada, poucas peças, só para comemorar, para não passar batido, tá ligado? Porque a gente tem que mostrar a nossa união. Eu sei que tem várias polêmicas, tem várias tretas, mas em termos de andar com a cultura da periferia para frente, eu não meço esforços para fazer os produtos da hora e para legitimar essa cena. Tá ligado? Sempre foi assim, mano. Sempre foi o cara que pensei em forma de produzir, tá ligado? De fazer as coisas andar para frente. As nossas empresas envolvem muitas pessoas. Então eu não posso me angariar por vaidades e não posso permitir que ele também se angariie por vaidades, beleza? Nessa parte da collab, a gente fez um boné muito louco, tá ligado? 44 anos das duas marcas, está na loja, edição limitada, beleza? Vou pedir para o Caicão pôr a foto aí. E é isso, rapa. Progresso, uma marca feita dentro da quebrada, criada dia 1º de abril de 1999. Já contei história aqui no canal antes, né? Já contei história para vocês também antes, que essa marca foi feito de brincadeira. Eu ia dizer para os amigos que era uma mentira e no final a marca acabou sendo verdadeira, acabou sendo algo que eu falei, vou tocar para frente. Já que eu tive essa boa ideia, falei que era brincadeira, vou tocar para frente. Fiz os bonés de mão em mão, fui levando nas quebradas, fui vendendo roupa pelas periferias, certo? Lá em 1999 e em diante, muita gente falava, mano, você está vendendo camiseta, nossa, estudou tanto. Porque, rapa, eu nunca tive faculdade, certo? Mas eu era tido como estudar tanto, porque eu andava com os livros na mão, certo? Sempre andei com um monte de livros na mão, então os caras falaram, esse cara estuda tanto para vender roupa? Sim, para vender roupa com ideologia, para vender roupa com frases, para vender roupa criadas dentro da quebrada, para vender roupa feita pela nossa gente, com a nossa identidade. Copiar a estética de boy é muito fácil, copiar a estética de Nova York, estética de Miami é muito fácil, criar uma estética verdadeira, com desenhistas nacionais, com produtores nacionais, com gente de quebrada costurando, é muito mais difícil. Mas foi isso que eu tentei fazer, foi isso que eu me propus a fazer, beleza? E 22 anos depois, nós estamos sim com a Monomarca, no Capão Redondo, uma loja que vende exclusivamente os nossos produtos. Tem livros, tem camisetas, tá ligado? Capitaneada esses anos todos pelo Davi Aplique, meu parceiro, meu cúmplice, certo? Hoje, mais do que um sócio, um irmão que eu tenho, que é um cara que está ali comigo trampando na lida do dia a dia, muitas vezes que eu fiquei doente, ele cumpriu o trampo que eu tinha que cumprir, muitas vezes que ele não pôde fazer, eu fui lá e fiz, então já não é só uma amizade, né, mano? É uma imandade mesmo, é um cara que está nessa luta. A marca tem muita cara dele também, muita gente conhece mais ele do que eu lá hoje, eu fico aqui no escritório da Selo Povo, da CZ também, beleza? Então, é isso, rapa. A todos vocês que não conhecem a história da marca ainda, vá conhecer, vá pesquisar, veja nossos produtos, não é um comércio simplesmente, tá ligado? Ele é sempre pensado nas pessoas que a gente está em volta, nas pessoas que costuram, nas pessoas que fazem parte da criação dessas roupas, nos desenhistas, nos estilistas que fazem parte da marca, tá bom? Então, para nós é muito importante estar celebrando mais um aniversário, fazendo uma collab, fazendo uma coleção nova para vocês, tá bom? Então, se puder prestigiar, vai na loja, dá um confere lá, beleza? Lembrando também, se você não é da região do Capão, pode comprar pelo site www.undasul.com.br Pelo site você tem acesso a todos os nossos produtos. E se você estiver em outra região, não quer comprar pelo site, nem quer vir aqui na loja, de repente tem uma loja estrela dentro da sua região, as lojas estrela, tem uma coleção exclusiva da Unda Sul, tanto feminina como masculina, que a gente produziu junto com eles para poder vender para vocês também, para vocês terem acesso lá, tá bom? Uma parte dessa coleção, inclusive, volta com interferência para onde que a gente tem aqui, tá ligado? Como doação. Então, acaba ajudando outras famílias também. Beleza? Tamo junto aí, vocês sabem que tudo que a gente se envolve também tem o braço da ideologia, o braço de ativar vidas, né, mano? De melhorar um pouco a vida dos nossos parceiros e parceiras. E a gente conta com vocês nessa causa aí. Tá bom, rapaz? Confere lá. Um grande abraço. E deixa aí escrito aí embaixo se você já tinha trombado a marca, se você já viu o adesivo. É o adesivo mais colado da Zona Sul, se no par mais colado da cidade inteira, tá ligado? Se você já viu esse adesivo por aí, já viu o símbolo, tá ligado? Que a gente tem desde 1999, me diz aí se você já trombou essa marca na sua caminhada. Um grande abraço a todos vocês que ajudam a gente a produzir as roupas. Carlão da White House, a Dona Clara dos Boné, todos os parceiros, os mandos do chaveiro, o rigão do chaveiro, a todos os mandos que fazem parte da nossa luta, os adesivos, tá ligado? É muita gente. Rapa, é muita gente envolvida. Nesses 22 anos, a gente fez uma irmandade, uma parceria, tá ligado? Com muita gente legal. Tá bom? Então tamo junto. Um grande abraço. Um grande abraço.